Por que o governo consta completamente? Segundo ele, porque a receita do Estado não vai atingir os patamares em que previsto. O Instituto de Saúde está dizendo que a arrecadação, que vai se encerrar agora em 2019, por exemplo, ela vai se encerrar no patamar que estava previsto na lei orçamentária anual, na lua. E por isso que a gente afirma que o governo pericia os recursos para pagar o reajuste. Agora, tem um outro fator. Por que ele está lendo a fazer esse calote? Por que, gente? Ele foi derrotado em 2015. Quando foi, quando nós precisamos de deputados, quando foi feita essa proposta ali, nós derrotamos o coronavírus, derrotamos o coronavírus, e eles não impuniram essa derrotada até então. A hora da violência está chegando. A gente confrontar aquilo que o governo disse e aquilo que nós falamos um tempo todo na mesa do processo do governo, está ficando com o coronavírus, jornalzinho, etc. Então, ele não está tendo um reajuste em 2017. É o equivalente que você ganha para trabalhar em 12 meses e recebendo por 11 meses. Vocês não vão ser felizes, porque vocês vão receber os dois do salário. Mas, em cada salário de cada mês, vai sempre tirar o que vai ser em 10%. Então, com o outro somatório, esse 10% é privado ao seu salário. Então, por isso, nós temos que reagir. Sabemos que estamos um pouco papeados com essa reflexão da maior história da nossa mesmo. Mas, temos que aproveitar esse momento agora, descansar, recarregar a bateria, para a gente voltar em 2017, todo o fogo caindo acima do governo para garantir o que é o direito de posto. porque a inflação, nós estamos soltando a inflação que já aconteceu e que acabou não passando.